Sabiam que existem algumas linhas aqui da cidade de São Paulo que são operadas por duas empresas? E aí passageiros, olá, sou eu, Márcio, do canal Vai de Ônibus, que está em operação desde setembro de 2018. Aos que me acompanham desde essa data, sabem que eu sempre trago temas inéditos no YouTube a respeito do transporte por ônibus aqui na cidade de São Paulo e em até outras grandes cidades aí do estado. Busquem aí no canal. Já fiz em Ribeirão Preto, Presidente Prudente, São José dos Campos e outras grandes cidades aí. São muitas, não vou lembrar agora. Então, esse aqui foi um tema sugerido pelo Sr. Soldidan Nesim. Sugestão de vídeo. Linhas que são compartilhadas por empresas. Ele escreveu aqui, para eu dizer, outras linhas, além da 8.700. Deve ser a linha mais famosa, que todo mundo sabe que ela é compartilhada entre a Viação Gato Preto e a Transpass. Mas, além desta, existem outras, deixa eu contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Existem outras seis linhas que vocês nem fazem ideia. Esses dados foram baseados nos horários fora de pico. Utilizando a planilha elaborada pela SP Trans do ano de 2021. Olhem só, a primeira é... A linha 8000, Terminal Lapa, Praça Ramos. A Santa Brígida opera com oito carros. A Gato Preto com dez. E um detalhe muito curioso. Não existe este tipo de, vamos ver, de funcionamento na zona leste, na zona norte. Acho que é somente na área 1 e área 8 que tem este tipo de serviço. Tem outra linha que também pouca gente sabe. Olhem só. A linha 875C, Terminal Lapa, Metrô, Santa Cruz, a Gato Preto tem onze carros. Transpass opera com vinte e um veículos. Esta aqui foi uma surpresa pra mim, pois eu jurava que era somente da Transpass. Existe a empresa dominante... Foi um termo que eu usei, mas não sei se o termo correto é esse. Tem uma empresa dominante e a empresa auxiliar. Mas aqui, no caso da 875C, a dominante é a Transpass e a auxiliar é a Gato Preto. Vocês sabiam que esta linha era compartilhada entre estas duas empresas? A terceira linha, que é a mais recente de todas, é a 209P, Cachoeirinha, Terminal Pinheiros. A Santa Brígida possui seis carros. Sambaíba opera com vinte e dois. Incrível que Cachoeirinha é área 1. Mas aqui a Sambaíba se intrometeu e está operando junto com a Santa Brígida. Aqui, fica muito claro que a empresa dominante é a Sambaíba e a auxiliar é a Santa Brígida. Outra linha que pouca gente sabe que é uma linha compartilhada entre duas empresas é a 8300. Terminal Lapa, Terminal Pirituba. A Gato Preto tem somente um ônibus. A Santa Brígida tem em operação nesta linha cinco veículos. Eu descobri isso há um tempinho atrás, mas sinceramente eu nunca vi ônibus da Gato Preto indo ali para o Terminal Pirituba nesta linha. Aliás, com certeza aqui eu vou ter que buscar informações sobre quantas pessoas a Gato Preto transporta nesta linha, pois não me lembro de ter visto um ônibus Gato Preto indo para o Terminal Pirituba. A linha 8300, Terminal Lapa, Terminal Pirituba, Santa Brígida, transportou 92 mil pessoas, enquanto a aviação Gato Preto transportou 21 mil e 97 pessoas. A próxima linha, como eu falei, a mais famosa, a linha 8700, Terminal Campo Limpo, Praça Ramos. A Gato Preto tem nesta linha sete carros, Transpass 29. Eu consigo identificar só pelo olhar quando é um ônibus Gato Preto e um ônibus Transpass. Mesmo que eu não veja o número, mesmo que eu não veja o logo da empresa, só de ver o ônibus limpinho, brilhando, eu já sei que é um ônibus Gato Preto. Faça esta comparação aí, entre no ônibus desta linha e veja outras diferenças entre os ônibus Gato Preto e os ônibus Transpass. Deixe aqui nos comentários, eu quero ver se as pessoas conseguem enxergar outras diferenças entre os ônibus destas duas empresas que operam a mesma linha. E finalizando aqui, esta linha que eu descobri fazendo essa pesquisa, olhando ali naquela planilha da SP Trans. Tem outra linha que é compartilhada entre Gato Preto e Transpass. Vocês sabem qual é? 909T, Terminal Parque Dom Pedro, Terminal Pinheiros. A Transpass tem quatro carros operando, assim como a Gato Preto, quatro carros também. Já andei nessa linha e eu nunca vi um ônibus Transpass operando nela. Aliás, esta 909T é uma linha bem difícil de... Se você está ali precisando ir para Pinheiros e depender dessa linha aqui, vai esperar muito. É difícil ver ônibus desta 909T. Pois é, é outra linha compartilhada entre Gato Preto e Transpass. Você deve ser como eu, né? Adora andar de ônibus curtindo suas músicas favoritas? Então, precisa ter sempre um Power Bank para nunca mais se preocupar com a bateria descarregar durante sua viagem. Acesse o link aqui na descrição e compre já o seu Power Bank ELG. Tudo com garantia do Magalo. Muito obrigado se me assistiram até aqui. Siga-me no Instagram, que é o arroba vai de ônibus. E claro, se inscreva no canal, deixe o seu like para ter mais informações e curiosidades como essas. Que foi um vídeo a pedido do Soul de Danesim. E eu espero que vocês tenham gostado. Se houver outra linha compartilhada entre duas empresas aqui de São Paulo, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado se viajaram comigo até aqui. Faça o seu patrocínio para que o canal continue trazendo conteúdos inéditos e exclusivos no YouTube. É isso aí, passageiros. Até mais.